Dois coletivos de arte se juntaram e o resultado vai ser um espetáculo no próximo sábado na Casa da Tomada, em Natal. A apresentação, Estado Transitório, fala sobre a resistência do artista independente. Se um é bom e dois é pouco, nesse caso, três é ideal. Isso porque René e Rosiane, do coletivo Sida, se juntaram a Moisés, da Sociedade T, para bolarem juntos um espetáculo sobre a vida do artista independente. Vai ter performance, elementos visuais e movimentos. É um espetáculo que propõe que a gente dialogue com imagens construídas ali, do tempo real, com a relação das pessoas que estão junto com a gente. O chamado Estado Transitório foi criado pelos três em parceria e teve patrocínio da Prefeitura de Natal, contando as dores e as delícias do que é ser artista independente. É difícil, é difícil ser artista, que é a nossa realidade atual no Brasil. Já sempre foi difícil, né? Agora tem cada vez mais sido mais difícil, mas a gente vem descobrindo alternativas para resistir, para existir. A gente vai ficando, vai descobrindo, vai... Tem algo muito grande ali, né? Algo que nos puxa para fazer arte. Que é uma coisa que está para além de gostar do que faz. A gente vive isso porque a gente é isso. Nós somos. A gente respira a arte. E além do espetáculo, os três estão concorrendo ao Troféu Cultura, com outras apresentações também. É o terceiro ano seguido que o coletivo Cida emplaca performances nessa premiação. Então eles deixaram até um recadinho para quem está assistindo. E depois de assistir o espetáculo, já vale a pena ir lá no site e voltar no espetáculo, né? O melhor espetáculo. Por favor. Estado transitório. Está aberta a votação no papacultura.com.br. Votem no Estado transitório. Maré vai ser compartilhada e apático. Maré vai ser compartilhada e apático.